Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra aqueles que não me conhecem em prazer, eu sou a Luzia Galantini e no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha barra preparação de pele com os produtos da Boca Rosa Beauty então se você gosta desse tipo de vídeo aproveita pra se inscrever no canal deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e também aproveita pra me seguir lá no meu Instagram que é Galantia e Luisa Então, pra quem não conhece, Boca Rosa Beauty é a marca de maquiagem da Bianca Bianca Andrade, também conhecida aqui nesse mundo da internet como Boca Rosa e ela fez junto com a marca Payou que é uma marca que tá aí há anos no mercado e ela lançou no ano de 2018 alguns itens de maquiagem salvo engano, ela lançou algumas paletinhas ela lançou paleta de contorno, iluminador, blush uma paletinha também de sombras lançou máscara de cílios, delineador, glitters, batons lançou alguns produtos de pré-maquiagem também que eu vou mostrar aqui no vídeo então foi um bafafá daqueles alguns lançamentos tiveram algumas polêmicas que eu também vou comentar ao longo do vídeo e também em 2019 ela completou essa linha dela de maquiagens lançando as bases e bases, corretivos e o pó então eu vou mostrar como eu preparo a minha pele com os produtos da Boca Rosa eu prometo ser bem rápida, prática pro vídeo não ficar assim, imenso ah, e um recado muito importante eu tenho uma dica super especial também vou estar utilizando um produtinho da Boca Rosa não é de pele, é um produtinho para os lábios então se você gosta de vídeos de maquiagem se você gosta de dicas fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar o que eu adoro falar aqui um pulo do gato então eu vou começar com a preparação de pele já estou com o meu rosto limpo já estou com a pele hidratada e eu vou usar um primer e esse primer, gente já deu polêmica na internet que é essa famosa lágrima Rose Gold vou colocar aqui na frente da câmera para vocês repararem qual que foi a polêmica desse produtinho? esse produtinho aqui foi lançado no final do ano de 2019 teve uma pré-venda no site da Paiô e as youtubers, né as criadoras de conteúdo aqui da internet correram para comprar esse produto e algumas pessoas tiveram uma reação alérgica muito forte nesse produto e começaram a questionar poxa, Bia mas aqui no produto fala que é testado dermatologicamente e criou-se um bafafá gigantesco minha opinião sobre o caso eu comprei essa lágrima Rose Gold eu não tive qualquer reação alérgica e o que eu acho? qualquer produto de maquiagem qualquer produto que você aplique no seu rosto é necessário que sejam realizados testes dermatológicos para que ele possa ser comercializado então essa frase aqui de testado dermatologicamente não significa nada todos os produtos são o que eu acho que acontece é que algumas pessoas foram mais sensíveis e tiveram alergias a algum componente o que não significa que o produto não seja um produto testado o que não também significa que seja um produto ruim é um produto ótimo vou mostrar aqui para vocês a minha crítica a esse produto não é uma crítica tem pessoas que vão achar que o produto é ótimo mas ele é quase que uma cola então ele prega mesmo no rosto ele ajuda bastante na fixação da maquiagem vou passar aqui um takezinho para vocês e em mim graças a Deus não deu nenhuma reação alérgica um ponto muito positivo é que assim que começou esse bafafá na internet que algumas pessoas começaram a apresentar reações alérgicas a esse produtinho a Bia numa postura muito ética e profissional recolheu todos os produtos do mercado e ela vem dizendo nas redes sociais que ela está reformulando esse produto para colocá-lo à venda novamente então foi uma postura ética foi uma postura profissional e demonstra o quanto ela está preocupada com os consumidores porque ela não queria correr o risco de mais pessoas apresentarem reações alérgicas e fulminar o nome dela manchar o nome dela no mercado eu consegui comprar esse produtinho antes dessa polêmica toda e como eu disse em mim não deu nenhuma alergia e eu acho um ótimo produto para fixação de maquiagem agora vou passar aqui eu aplico como qualquer outro primer aplico algumas gotinhas no rosto e espalho com movimentos circulares aproveitei para dar um zoom para vocês captarem melhor então como eu disse eu abro a embalagem eu acho que a embalagem poderia ter sido um pouco mais bem elaborada se a embalagem de plástico não ficou tão digamos assim sofisticada mas isso é uma questão apenas de análise de embalagem como eu disse o produtinho é muito bom e serve real como uma cola um fixador de maquiagem então eu aplico algumas gotinhas assim no rosto e depois espalho com os dedos e como eu digo sempre em toda maquiagem é muito importante que todos esses produtos líquidos e cremosos que a gente usa no rosto que a gente espere eles absorverem no rosto para que a gente não aplique produto em cima de produto e causa aquela bagunça no rosto e provoque o craquelamento então vou aguardar aqui uns minutinhos é um produto que absorve muito rápido na pele e o próximo produto também é um produto muito envolvido em polêmica e eu vou dar a minha opinião sobre o mesmo para parar as bases e eu tenho duas bases aqui em casa vocês podem reparar uma é na cor 3 eu acho que é essa e essa outra é na cor 4 eu acho que é Ana e Antônia a polêmica da base foi a seguinte primeiro que as cores das fotos divergiam muito das cores reais das bases e segundo que não tinham testers ou seja a gente comprava a base pelo site não sabia se ela se adequaria ao nosso tom de pele tanto é que eu fiz um vídeo no meu Instagram e esse videozinho ele é super comentado até hoje eu liberei ele tipo em outubro novembro do ano passado e as pessoas me questionam muito qual que é meu tom da base porque elas tem muita dificuldade até hoje de comprar eu não sei como é que tá mas na época que eu comprei não tinha o tester na lojas Renner uma eu comprei na pré-vinda da Paiô agora não vamos lembrar qual e a outra eu comprei na Renner então o ponto negativo é que na época não tinha o tester e realmente dá uma diferenciada entre a cor que aparece na propaganda nas propagandas veiculadas pela Bia e a cor real outra grande polêmica uma polêmica que ficou bem feio assim que realmente foi uma polêmica que me chateou foi que lançaram as bases todavia deixaram para lançar os tons para peles negras depois o que demonstra um preconceito com as bases em tons mais escuros não sei até que ponto a Bia poderia ter decidido poderia ter feito a diferença nesse aspecto acredito que são coisas muito maiores que nem tudo está no controle dela mas foi um ponto que ficou muito feio assim eu lembro a época e eu sei que tem pessoas que amam essa base e pessoas que odeiam a minha opinião sobre essa base tem uma cobertura fantástica até porque a Bia se você já acompanha ela há algum tempo gosta de cobertura rebocão então é uma cobertura gigantesca ela apesar de ser extremamente mate ela ainda deixa um visto na pele então apesar de mate é uma base que eu gosto de usar e tem uma extrema fixação é uma base bem sequinha a Bia inclusive já falou em várias oportunidades que não é necessário selar essa base com pó e realmente não é mas como eu comprei o pó da marca dela também nós vamos usar um ponto negativo mas que é negativo pra mim mas que pra muitas pessoas é um ponto positivo essa base aqui gente é uma cola no seu rosto quase que é impossível de tirar essa base sabe apenas com sabonete você não vai conseguir você vai precisar de um demaquilante de uma água micelar porque é um produto que fixa muito é um ponto positivo então vou deixar vocês verem mais um pouquinho ah e um ponto legal dessa base também é que essa embalagem dela essa embalagem aqui que a Bia trouxe inclusive algumas marcas já copiaram essa embalagem dá pra perceber que tem esse espacinho porque é uma tecnologia que quanto mais você aperta o pump a base vai subindo fazendo com que você aproveite todo o produto que existe dentro da embalagem eu achei fantástico porque evita o desperdício de base geralmente a gente compra aquelas bases que vem em bisnaga e pra gente aproveitar todo o conteúdo da embalagem às vezes é necessário cortar e nessa daqui você não precisa disso porque a própria base vai subindo né essa alavanquinha digamos assim e você consegue utilizar todo o conteúdo da base então vou espalhar aqui no dorso da minha mão as duas cores e vou aplicar com a minha esponjinha porque é o modo que eu acho que a base fica mais natural e vocês vão perceber como que deixa o rosto bonito aguardem um instante ah outro ponto negativo às vezes você não consegue aplicar a base você aperta 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 e não sai eu vi que a Bia ensina pra você ensina você dá umas batidinhas aqui embaixo então vamos ver se essa dica funciona mesmo e volte a aplicar gente não é que funciona olha sai o bonicheio então vou aplicar alguns pumps dessa cor mais escurinha vou misturar com essa cor mais clarinha e vamos aplicar tudo com a esponjinha segue os takes eu sempre começo aplicando no centro do rosto e vou indo para as extremidades base aplicada é uma base mate mas dá para perceber pela câmera que eu ainda estou com vista no rosto a base olha eu estou mexendo bastante o rosto ela não me incomoda ela não é aquela base seca que te impede até de falar direito eu gostei demais e eu gosto de aplicar apenas uma camada eu acho que duas camadas para o meu tipo de maquiagem que é uma maquiagem mais fresh pesa então eu prefiro aplicar uma camadinha só e para mim já é o suficiente aplicada a base agora eu venho com os corretivos eu comprei duas cores eu comprei essa cor bem clarinha aqui que é a cor jasmin que é a cor 1 e também comprei essa cor mais tonzinho de pele que é o peônia que inclusive é a minha cor preferida porque eu já disse também para vocês aqui em outras oportunidades que eu não gosto tanto dos corretivos brancões eu gosto de um ou dois tons abaixo então o que que eu faço também é um corretivo super seco eu não tenho nenhuma eu acho que esse corretivo não envolveu qualquer polêmica não é o melhor não é o tipo de corretivo que eu gosto porque ele é muito seco então talvez eu não usaria ele por cima da base eu usaria somente ele para fazer a minha pele mas como eu disse para vocês a Bianca gosta dessa maquiagem mais rebocão então ela possui produtos de altíssima cobertura então eu aplico aqui o peone abaixo dos olhos aplico assim também um pouquinho no queixo em cima da boca no nariz meu corretivo inclusive está quase acabando porque eu usei muito esse corretivo ano passado aplico assim um pouquinho na testa e o que que eu faço agora eu aplico mais no centro por dentro desse corretivo o corretivo número 1 que é o jasmin e depois a gente a gente é ótimo porque só tem eu aqui e depois eu esfumo tudo com a esponjinha novamente sem segredo nenhum eu acho que a mistura dos dois corretivos fica ideal pelo menos para o meu gosto se eu utilizasse apenas o corretivo número 1 que é o jasmin para mim fica branco demais então não gosto antes de eu selar a pele com o pó solto da Bia da Boca Rosa Beauty eu não vim com os produtinhos de contorno iluminação e blush porque quando a gente aplica esses produtinhos com a pele molhadinha sem estar selada a fixação fica extraordinária então segue essa dica se você quer que a fixação da sua maquiagem dure horrores aplique os produtos de contorno iluminação e blush antes de você selar o seu rosto com o pó solto e é isso que eu vou fazer e eu vou usar os primeiros produtinhos lançados pela Bia só um minuto então agora eu gosto de vir fazer o contorno e eu vou usar essa paleta aqui dá para perceber que a minha paleta está bem acabada essa paleta é a paleta de contorno a Bia chamou essa paleta de Copacabana e ela vem ai gente a minha está quebrada e ela vem com três tons de contorno um mais clarinho mais frio tom intermediário um pouquinho mais quente e esse super quente eu gosto de utilizar essas duas primeiras cores eu acho que essa cor aqui só se a gente tivesse no alto verão que eu utilizaria porque essa cor acho que fica muito marcada em mim então eu gosto de fazer uma misturinha desses dois primeiro eu aplico esse mais frio e depois assim por dentro eu aplico esse tonzinho intermediário utilizo esse meu pincel da Playboy também que aparece em todo e qualquer todo e qualquer vídeo aplico e uma dica viu gente os produtos da Boca Rosa Beauty são extremamente pigmentados então ó aplicou aqui da paleta tira o excesso na mão dá uma sopradinha dá uma batidinha porque senão a chance de você se suger é gigantesco então eu faço aquele contorno normalzinho ó um pouquinho aqui na testa vou fazendo aquele famoso contorno em seca que a gente tão gosta parece que isso aqui vai ficar super marcado mas como eu vou vir selando com pó solto daqui a pouco isso aqui vai ficar super suave então eu não tô muito preocupada se tá marcadão necorosado ou não pode confiar aqui em mim que vai dar certo pra quem me acompanha aqui também sabe que antes do blush eu gosto de aplicar o iluminador e a paletinha que a Bia criou é essa paletinha aqui a Oh My God a minha também já tá bem sofrida bem usada dá pra perceber que eu gosto muito desse tom aqui do meio é... também tá quebrado gente Bia pode me mandar os produtinhos novos porque dá pra perceber que eu sou uma consumidora assídua comenta aqui embaixo quem mais é assim então eu gosto de fazer uma mistura das três cores tanto é que as mesmas estão quase todas acabando bem usadas misturo tudo e venho aplicando olha como que esse iluminador é potente eu fico chocada pra mim é o melhor produto da coleção dela acho que ela arrasou nos iluminadores passa aqui assim também tô gostando de passar aqui no queijo também pra ficar bem garota como eu disse na pontinha do nariz no dorso ilumina a cara toda colega não tenha medo nesse momento porque a gente tem que brilhar mais do que o sol depois de exagerar bem no iluminador a gente agora vem com blush e a palhetinha da Bia essa daqui também com três cores essa palhetinha chama cara chama carinha admitida e esses produtos aqui também são muito pigmentados eu tenho uma certa dificuldade de usar esse blush justamente porque quando eu uso eu fico com a cara chinelada e o que eu gosto de fazer eu nunca usei esse último tom aqui que é mais alaranjado porque eu sinto que em mim ele fica muito forte então eu costumo fazer um combinho uma mistura desses dois então eu começo com esse tom aqui que não é cintilante o tom do meio da palheta também tiro excesso sopro coloco na mão dou aquele sorrisinho de carinha admitida ó ó e vou aplicando olha como que isso é potente gente eu apliquei um pouquinho no pincel e já tá assim chineladinho certeza que vai ter gente que vai vir aqui no meu vídeo falar que eu tô chinelada pra finalizar eu pego esse tonzinho que tem um grit que tem uma cintilância também tiro um pouquinho bato um pouquinho aqui no pulso pra não me iluminar na maquiagem né porque como eu disse brilhar mais do que o sol é o limite apliquei os produtos tô com a cara chinelada tô com a cara chinelada sim mas agora vem um pulo do gato como eu adoro falar que é selar a nossa pele com esse pó mármore é eu não comentei mas as embalagens dos produtos da Bianca são lindas sobretudo esses produtos de pele que ela lançou no final do ano passado são esse rosinha eu acho que é rosa quartzo com escrito rose gold que eu amei e esse pó aqui é o pó facial mármore 1 na época também ela tinha acho que prometido três cores só que só lançou essa que foi a que eu comprei eu acho que esse pó ficou um tanto claro pra mim mas era o que tinha e eu tava com comichão pra comprar comprei então vou selar meu rosto sem segredo nenhum vou deixar esse pó cozinhando um pouquinho e eu volto aqui pra mostrar a dica final da maquiagem esse produto eu adoro esse produto apesar de eu achar que ele fica um pouquinho claro pra mim mas é um pó super fininho é super fácil de trabalhar ele se parece muito com aquele pó solto da Laura Mercier eu tenho eu acho que é um dupe sim é um dupe nacional é o primo baratinho digamos assim e eu amo expor eu comprei até dois gente pra vocês verem como é que eu tava funcionada então como é que eu faço eu despejo um pouquinho aqui na tampinha e venho com a minha esponjinha e selo abaixo dos olhos selo aqui embaixo também e por aí vai vou deixar o takezinho pra vocês pra não ficar um vídeo cansativo então aplico sim parece que vai dar tudo errado mas confiem em mim vai dar certo vou esperar esse pó dar uma absorvidinha no meu rosto volto aqui com vocês pra gente finalizar a maquiagem e pra dar aquela dica que eu prometi lá no início do vídeo lembra? então continua aqui se você tiver gostando já deixa seu like já se inscreva no canal não perca a oportunidade de me acompanhar porque eu tô liberando vídeo toda segunda quarta e sexta que tá com muito conteúdo legal então aguarda um instante só um bocadinho assim vocês virem no take que eu espalhei o pó que tava acumulado então se eu acho que o contorno deu uma assumidinha eu venho com o pincelzinho não aplico mais produto eu utilizo o que tava sujinho e venho aqui assim dando um retoque nada demais tá vendo? eu acho que esse pó ele fica um pouco branco em mim porque eu sinto que na câmera eu tô mais branca talvez se ele fosse um tonzinho mais amareladinho seria o ideal pra mim mas dá pra usar né gente isso aqui na noite ninguém vai reparar só tem que tomar cuidado na hora de tirar foto com o flash porque vai que o negócio estoura agora nós vamos para um outro produto que também gerou uma polêmica eu já vou mostrar pra vocês só um minuto outro produtinho que gerou muita polêmica da Boca Rosa Beauty foi essa Bruma Rose Gold essa Bruma Rose Gold porque essa Bruma também em algumas pessoas causou reações alérgicas mas como eu disse pra vocês não tive qualquer problema eu acho que foram pontos muito específicos pessoas realmente que tem alguma alergia a alguns componentes que tem na fórmula desses produtinhos e como a Bianca tem anunciado aí nas redes ela também retirou de venda essa Bruma eles estão reformulando o produto e em breve segundo ela vão lançar com uma fórmula mais potente que causa menos alergia na galera então o que eu gosto de fazer como ela tem partícula de brilho eu saco dessa Bruma bastante ó o barulhinho e depois sem segredo nenhum aplico no rosto inteiro antes que a Bruma seque toda no meu rosto eu volto com o iluminador e dou uma terceirizada sabe porque eu acho que eu tô brilhando pouco e a pele é basicamente essa deixa eu dar um zoom pra você poder ver como que a pele fica como eu disse eu acho que o pó dá uma esbranquiçada na minha cara né dá pra ver a diferença talvez eu precisasse usar um pó compacto da minha cor mas eu não queria usar nenhum produto que não fosse da linha espero que vocês compreendam mas são produtos de extrema qualidade dá pra perceber pelo acabamento da maquiagem né dá pra fazer maquiagem profissional com isso e agora eu vou terminar vou preencher minha sobrancelha e vou voltar com a diquinha que eu tô prometendo desde o início do vídeo aguenta a mão aí que eu vou mostrar pra vocês só um minutinho voltei agora com a maquiagem assentada no vídeo minha pele tá maravilhosa olha nas sobrancelhas eu só dei uma preenchidinha com uma pastinha nada demais passei uma máscara de cílios que tá olha esses meus cílios babadeiro e agora chegamos na tiquinha do vídeo que eu tô prometendo desde o início então se você gostou da minha opinião barra resenha não sei como que eu vou titular esse vídeo aproveita pra deixar o seu like pra também se inscrever no canal e me segue lá no Instagram que é Galantin Luisa e se você for me seguir lá no Instagram comenta numa foto minha vim pelo YouTube que eu vou ficar muito feliz vou estar aqui a você tá bom então vamos lá pra diquinha que eu tô amando com batom marrom nós vamos contornar os nossos lábios né então não tem muito segredo vou contornar vou dar não vou acelerar não mas vou deixar uns takes aí pra vocês lábios contornados sem segredo nenhum e agora no meiozinho eu venho preenchendo com lip tint e sei lá dá uma sensação de que a boca é maior eu tenho gostado de resultado nas minhas últimas fotos eu tenho usado esse trucão então ó sem segredo tá vendo aplica vai estalhando com os lábios dá batidinha com os dedos tive uma ideia aqui no final vou usar esse gloss aqui que também é dela que é o Avril que ele dá uma espelhada no lábio e eu vou passar que eu acho que ele vai ficar bonito então meus amores foi esse vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha dos produtos da Boca Rosa Beauty se você gostou deixa aqui no seu comentário também aproveita pra se inscrever no canal tá cheio de vídeo legal aqui mais uma vez muito obrigada pela audiência um beijo enorme no coração de vocês fiquem na paz tchau